Oi gente, bom dia para todos. Hoje eu estou aqui para parabenizar a SUIPA. Hoje nós estamos fazendo 77 anos, lembra em 1943, desde lá, lutando pela vida, lutando por esses nossos sobrinhos. Então eu queria parabenizar e agradecer a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos associados e os simpatizantes pela SUIPA, que são vocês, são a força da SUIPA, são vocês que mantêm-se aqui vivo, tá bom gente? Muito obrigado, beijo de coração. Infelizmente esse ano nós não podemos fazer um evento, como todo ano nós fazemos, uma festa aqui, por causa do coronavírus, infelizmente temos que manter esse afastamento social, tá bom? Mas é para o nosso bem, para o bem deles também, para todos nós, tá bom gente? Um beijo no coração e viva a SUIPA! Vamos lá gente, que venham mais 77 anos! Valeu turma! Olha!